Salve, salve, rapa. E aí, beleza? Vocês estão escapando ainda? Como diz o meu amigo Marnecy? Espero que vocês estejam bem. E é o seguinte, rapa, hoje nós vamos falar da Bienal de São Paulo, grande Bienal, 3 milhões de pessoas, mais de 660 mil pessoas, na verdade, 3 milhões de livros vendidos na Bienal, 7 livros para cada indivíduo que foi lá, cada criança, cada mulher. Que fantástico. Passou dos 30 segundos? Que é onde eu não posso xingar no YouTube? Vocês vão ver essa porra dessa Bienal, vão falar sobre a verdade da Bienal, beleza? É o seguinte, rapa, vocês sabem que esse vlog é ao vivo, então a única parada é para eu tomar um café, né? Espero que vocês estejam tomando um café desse lado também. É o seguinte, eu fui na Bienal, no último dia da Bienal, dia 10, porque eu tinha um convite para ir dia 2, se eu não me engano, e eu amanheci doente, né, mano? Acho que o Lúcio foi e falou, vai não, viado, fica em casa. E ele estava certo, porque eu fui dia 10, fui convidado lá pelo Sesc, foi bem legal, obrigado a recepção, o pessoal do Sesc São Paulo que me convidou, fui no lançamento do autor lá, falar na mesa dele, e na mesa do Mário de Andrade, né? Uma mesa importante. Mas, vocês sabem que eu não minto para vocês, rapa, não minto, não tem como mentir, mano. Porra, você vê a Bienal, viado, você vê que é um bagulho feito para gente que não gosta de ler, mano. Porque as pessoas ficavam entrando na mesa que eu estava lá, tinha um ator muito foda do meu lado, tá ligado? E as pessoas tentam lembrar o nome do ator aí, se alguém lembra? Pascoal da Conceição. Ainda bem que o Denis está aqui, meu produtor. Pascoal da Conceição, estava lá um ator muito foda, ele estava encarnado no Mário de Andrade, e as pessoas só iam lá para ver se tinha alguém famoso, velho, tá ligado? Então, é muito louco. Eu vi vários estandes lá também, que era assim, as pessoas só paravam, tem alguém famoso aí, tem algum influencer, algum bosta aí? Não tem, só tem escritor, então vamos embora. Para ver, escritor, poeta, não precisa ficar na Bienal, né? Teve um barato muito louco, logo no começo da Bienal, que eles pegaram um influencer que tinha lançado um livro, certo? Puseram o Maledito lá para autografar, mas estava estrumbado de gente para ver o Maledito, estrumbado. O que o cara fez? Chegou atrasado, ficou nervoso e foi embora, rapa. Foi embora, mano. Deixou todo mundo que estava lá na fila, puto da vida. Mas vamos ver se não está certo, ó. Um cara que não é escritor, indo numa Bienal que não é para promover livro, para um público que não gosta de ler. Todos se fuderam, mano. Está certo, tá ligado? É um universo paralelo. Eu não tenho como escrever uma porra dessa, mano. Eu não tenho como inventar uma ficção maldita dessa, de um cara que não escreve e lançar um livro, numa Bienal que está se cagando para os outros. Ó, para você ter ideia, o autor que a gente foi promover lá, trocar ideia com o autor, depois ele foi autografar um livro. E eu falei assim, você vai autografar? Porque ele falou, vou, o cara todo feliz para autografar, né, mano? Ele tinha acabado de fazer a mesa com a gente lá. E aí eu falei para a moça do lado, moça, que é do stand, põe aqui os livros do cara empilhado. Não, eu não vejo necessidade. Eu falei para ela, você não vê necessidade? Porra, cadê o banner com o nome do autor? Aí ela falou assim, não, mas todo mundo que estava dentro da palestra vai vir aqui. Eu falei, e quem passa na rua? Olha o tanto de gente aqui, ó. 600 mil pessoas passando, não sabe quem é o cara, não está escrito tatuado na cara do cara. Então assim, é um desmazelo, rapa, com o autor, uma falta de respeito, mano. Eu já fui em vários lançamentos que os caras não põem nenhum banner para o cara, mano. E aí você vê esses autores de mentira, de bosta, fake news, do caralho, que estão tudo lá, uma casa inteira construída para o cara. A editora, ela está cagando para escritor de verdade. Essa é a verdade. Ela quer os influencers, o youtuber, o cara que tem filme na Netflix, filme na HBO. Então, seus malditos, vocês se preparam porque eu assinei contrato com a HBO. E aí? Agora eu vou ter um banner com o meu nome, Vaneci, lá. Vaneci está aqui no estúdio comigo. Eu vou ter a porra de um banner com o meu nome. Imagina que legal. Ou seja, eu estou escrevendo há 27 anos e agora, quem sabe, eu vou ter um lançamento à altura de ter um banner com o meu nome. É foda, hein, rapa? Mas pode parecer que a gente é meio amargo, mas não é, mano. Você vê que essas iniciativas como a Bienal é para angariar turista, gente de escola. Ah, Ferrez, mas é muito legal a criança ter o contato, é o primeiro contato com o livro. A criança está cagando para livro, porra. A criança passa no estande com o celular. Quantas eu vi lá com o celular na mão, tá ligado? Aí eu falei, mano, os caras não fez o ambiente para essa criança poder participar. Ah, não, mas tinha um carro lá de tal desenho. O que vai adiantar? Literatura é lugar de imersão. Tem que pegar aquela criança, montar um estande lá e a criança entrar e emergir na literatura. Não adianta ficar pondo gente fantasiada, tá ligado? Brincando com a criança, se não introduzir ela no mundo literário de alguma forma. É bom ver livro, é bom ter contato com o livro. Inclusive, eu acredito que toda criança tem que rasgar a capa de um livro um dia na vida, sabe? Lá na ONG a gente defende isso. Ah, mas a criança rasgou o livro. Parabéns, rasgou o primeiro livro da vida. Ótimo. Nunca teve contato? Tem que rasgar mesmo. Se quiser rasgar, rasga. Entendeu? Eu quero o bagulho tudo doutrinado, tudo certinho, tudo arquivado, tudo por ordem alfabética. Nada, nunca quis, mano. Entendeu? Agora, esses eventos, eles só vão ter impacto mesmo cultural pra deixar impacto depois que eles tiveram seus números exorbitantes de... Você acha na moral, rapa, que cada pessoa que passou ali comprou sete livros? Eu tava lá, gente. Tinha uma gente mais preocupada com o crepe que ia comer do que com os livros que comprou. Olhou as lombadas e empilhou. Eu tenho fotos pra provar, hein? Eu ponho no Instagram, hein? Tirei foto de vários adolescentes empilhando o livro, mostrando as lombadas e tirando foto das lombadas. Comprou pra mostrar pra amiguinho. Comprou pra pagar comédia. Tenho fotos de gente que não abriu o livro depois. Deixou o livro embaladinho com a embalagem original, que agora estão colecionando livro embalado original, tá ligado? Nem se lê mais livro. Agora também tem uma moda de virar o livro ao contrário. A pessoa deixa a parte branca pra não mostrar o que que tá lendo. Que é um absurdo, entendeu? Num país que tanta gente precisa ser introduzida de forma real na literatura. Estão perdendo a deixa, mano. Fizeram o evento festivo, porque tudo no Brasil vira uma porra de um carnaval. Aí tinha cosplay, aí você sai do metrô, tem cosplay misturado, que nem o meu parceiro falou, Denis, aqui. Tinha a marcha de Jesus Cristo no mesmo dia que tinha a festa do Anime Friends e no mesmo dia da Bienal. Você tava no metrô, você não sabia. Se você tava com aquele cara evangélico, ele é o cosplay do Naruto ou ele é alguém indo pra Bienal. É uma bizarrice do caralho, mano. Embora eu acho que a maioria daquele metrô tava indo pra marcha de Jesus, né, mano? A marcha que antes tiraram os moradores de rua da rua, pra poder Jesus passar sem ver morador de rua. E Jesus não pode ver morador de rua, não tem nada a ver. Então, rapaz, eu vou dizer pra vocês, mais uma vez, a gente espetaculariza, né? Você vê minhas palavras, até fogem de raio. Espetaculariza a porra do bagulho. Eu também quero falar a palavra difícil, eu quero ser autor consagrado. Então, a gente faz um espetáculo dos horrores, em vez de fazer uma Bienal realmente que existe, uma Bienal que põe imersão. Ah, Fez, mas aí vai dar pouca gente, mas vai dar impacto na vida das pessoas, mano. Não adianta ser 160 mil imbecis andando pra cima e pra baixo, suando, passando de estande que tá com promoção de 10 reais. Aqui, ó, 10 reais, último lançamento. O que tinha de gente vendendo livro, como se fosse, mano, minduim barato em promoção, velho, era absurdo também, tá ligado? Então, não se contempla a imersão da literatura. Pode ser que eu esteja ficando velho e que vocês estão certos, e que o evento foi uma maravilha, e que eu sou um pau no cu, e que eu não preciso ir mais lá até o ano que vem, né? Pode ser também. Mas eu lembro de ter chegado num estande, que eu tava muito querendo pegar uma coleção de um autor lá, e quando eu perguntei ao Carol, desculpa, eu não tenho tempo de atender, porque tem aqui tal autor, tá uma loucura, a fila tá imensa, eu não tenho tempo de te atender hoje. E eu falei, não, não esquente, não esquente, que o povo todo se prepare para pegar autógrafos desse influencer, que, inclusive, autor é o mais roubado que tem, mano. Ó, eu não vou roubar a vibe de ninguém, irmão. Eu vou no evento de rap, eu falo, eu sou escritor, eu vou no evento de poesia, eu sou escritor, eu vou qualquer lugar que eu vou, eu me identifico. Agora, esses filha da puta youtuber, influencer, sei tudo, tudo transveste de escritor antes da Bienal, pra pegar o hype lá da literatura também. E nós fica onde? Pode ser que eu esteja reclamando demasia? Pode ser que eu esteja virando o Regis Tadeu do Universo Paralelo? Pode ser também, eu tô ficando velho, eu peguei Covid duas vezes, eu não vou dizer que não. Mas, na moral, mano, eu me sinto desprestigiado e tirado num evento desse. Tá bom?